Está estudando para o Colégio Pedro II e quer detonar na prova de raciocínio lógico? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar razão e proporção. Mas Renato, razão e proporção não é raciocínio lógico. Vamos conversar durante o nosso vídeo. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, porque sempre que tiver conteúdo para o Pedro II, você vai vir assistir, tá legal? Então vamos lá, razão e proporção, opa, volta, razão e proporção, uma mega dica para o concurso do Colégio Pedro II aqui do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então é daqui mesmo. Então, Instagram, prof.renatooliveira, página prof.renatooliveira. Aí você vai falar, você deve estar pensando, pô, Renato, mas razão e proporção não é raciocínio lógico, realmente. Não é raciocínio lógico, você está certíssimo. Razão, deixa eu aparecer aqui embaixo, razão e proporção é matemática. Só que o raciocínio lógico, se você viu a análise do edital que eu fiz, eu comento isso, tá? Se você não viu, só procurar aqui, jogar ali em cima, que está ali em cima e procurar. Tá, ó, análise do edital, Pedro II, matemática para passar, vai vir o vídeo. Então, olha só, raciocínio lógico não é razão e proporção, só que raciocínio lógico na prova não é só o nome. Se você for fazer um concurso que tenha raciocínio lógico, olha o conteúdo. E lá no conteúdo tem razão e proporção, então tá dentro. Tanto que ele bota raciocínio lógico quantitativo, que também não quer dizer nada. Você tem que olhar o conteúdo. Show de bola? Então, vamos lá. No método MPP, pessoal, a primeira coisa que nós falamos é o método dos 50. Mas, Renato, o que é método MPP? Eu nunca vi isso. É o método matemática para passar que nós desenvolvemos, para transformar a história da vida dos nossos alunos. O método dos 50, o que consiste o método dos 50, gente? O método dos 50 consiste em você, só de ler, já identificar 50% da questão. Por quê? 50% da questão é você identificar o que ela quer. Então, agora você vai aprender isso, tá? E também, aqui embaixo, daqui a pouco, você vai aqui embaixo e inscreva-se na nossa lista VIP para receber conteúdos exclusivos desse concurso e participar da pré-venda do nosso curso para o Pelo do Seguro. Então, vamos lá. Em um colégio, trabalham 56 professores entre homens e mulheres. Subleio. Sabendo que o número de homens é igual a 3 quartos do número de mulheres. Então, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens é... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, vamos separar, né? Mas cadê o método dos 50? Ah, eu já sei que é fração. Eu vou mais além, é razão. Se você já sabe o que é fração, é 50%. Mas eu vou transformar isso numa fração e vou te ensinar a conta. O total são 56. Separa. E ele fala que o número de homens é 3 quartos do número de mulheres, né? E aí ele pede diferença de mulheres e homens, ok? Galera, vamos combinar um negócio aqui? Isso faz parte do método MPP. Aqui você está tendo uma parte do método MPP. Galera, toda vez que a questão fala assim, ah, o número de homens é 3 quartos do de mulheres? Cara, sabe o que você vai fazer? Você vai representar desse jeito aqui, ó. Toda vez que falar, o número de homens é 3 quartos de mulheres? É que ele acabou de te dar razão entre eles. Homem, pra mulher, é 3 quartos. Ele acabou de te dar razão entre eles, tá legal? Sempre que falar assim, ah, o número de homens é 3 quartos do número de mulheres. É porque a razão de homens e mulheres é 3 quartos. Sempre que ele fala primeiro em cima, que ele fala depois embaixo. Bernardo, deixa eu ver se eu entendi. Se tivesse falado, o número de homens é 2 quintos do número de mulheres. Homens sobre mulher, 2 quintos. Acabou, sempre assim. E aí, entra o mantra do método MPP de razão. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. O K pode ser qualquer letra. Nós colocamos K porque quase não aparece. O nome do K é constante de proporcionalidade. Para ser mais simples, o K é o número que você vai multiplicar o 3 e o 4 para quando somar, dá 56. Porque o total é a soma de geral. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou achar aqui o K e depois vou resolver. 3K mais 4K igual a 56. Tudo bem? 3 mais 4, 7K igual a 56. K é 56 divididos por 7. Qual o valor do K? Fala 8. Tudo bem? Então, qual o valor do K? Fala para mim 8. Esse é o valor do K. 8. Tudo bem? Agora, ele quer o número de mulheres menos o de homens. Então, vamos lá. Você pode achar que homem é 3K. Você pode fazer assim. 3K vai ficar 3 vezes 8, que dá 24. E mulher, galera, é 4K. O que é 4K? É 4 vezes o valor do K. 4 vezes 8, que dá 32. Como ele pediu mulher menos homem, pessoal, mulher menos homem vai ser o quê? 32 mulheres menos 24 homens, que dá 8. Então, tá aí. Quanto dá essa parada? 8. Qual é o meu gabarito? Letra A. Show? Essa é uma maneira de você resolver. Tudo bem? Sim? Beleza? Então, isso que é. O 3K é o número que você multiplica. Show o K? Multiplica. Tu acha homem e mulher. Letra A. Show? Gostou dessa daí? Maravilha. A mãe tem mais dicas. Nós estamos aí com dicas diárias para o Pedro Segundo. Não perca. E outra coisa. clica aqui embaixo e participe da nossa lista VIP para o concurso do Pedro Segundo. Você vai receber conteúdos exclusivos e vai participar da nossa pré-venda. Fica ligado. Então, fica ligado na sua caixa de entrada e caixa de spam do seu e-mail que está aí. Show de bola? Beleza. Então, galera. Muito obrigado a todos. Amanhã eu estou de volta com outra dica sensacional. Um beijo. Até lá. E te aguardo na nossa lista VIP. Até. Até.